O canal Educa Chico Eu vou apresentar, vou contar uma historinha, uma história que a gente desenvolveu, começou a desenvolver na Serra do Cipó e é um processo, então ele continua acontecendo e realmente eu fiz uma apresentação bem simples, só para eu seguir, mas eu vou tentar contar uma história mesmo. Lá na Serra do Cipó são duas unidades, o Parque Nacional da Serra do Cipó e a APA Morro da Pedreira. Quando apresentar primeiro, quem coordenou esse processo foi o colega Júlio Rosa, comigo, mas a execução desse projeto é de toda a equipe, é um trabalho de construção. E quando nós começamos a pensar em fazer alguma coisa lá na Serra do Cipó, a gente pensou que a gente tinha que mudar o modelo de gestão que estava vigente lá. Eu vou falar rapidamente do cenário, só para... Lá na Serra do Cipó, acho que o cenário muito parecido com várias unidades, era uma unidade com um modelo de gestão com muito resquício patrimonialista, de misturar o público com o privado, de troca de favores. E a gente tinha um cenário de pessoal lá, que a gente dividia em três grupos, porque antes de fazer esse trabalho a gente fez uma análise mesmo do cenário lá das unidades. Um grupo de servidores que estava pouco comprometido com o trabalho, um outro grupo que era comprometido, mas estava meio perdido, apagando fogo, e um terceiro grupo, que era um terceiro grupo que tinha de alta competência técnica, que geralmente escolhia um assunto que tinha mais afinidade, um assunto pontual, e trabalhava nesse assunto, produzia resultado, mas não estava ligado com o planejamento estratégico, com o norte, né? Era meio que, às vezes, a gente chamava isso de carreira solo, né? E foi nesse contexto que a gente resolveu que a gente precisava avançar, né? E aí, começamos o primeiro momento... Tinha gente. A gente começou o primeiro momento, né? Que é essa decisão de buscar o novo modelo de gestão. Bem, quem faz a gestão são as pessoas. Um novo modelo significava mexer com as pessoas, que estavam ali há anos, né? Fazendo, a maioria fazendo como vinha fazendo sempre. Então, a gente precisava mexer nas pessoas. Foi o momento mais difícil, porque foi o momento de quebrar paradigma. Foi o momento que, de fato, as pessoas foram sacudidas. A gente, todo mundo saiu da zona de conforto. Foi muito difícil. Esse primeiro momento, realmente, foi... Vou falar um pouco mais sobre esse... Esse primeiro momento. Ele, né? Vamos falar que ele durou mais de um ano. Inclusive, os colegas dessa parte que eu falo que era de alta competência técnica, eles desenvolviam vários trabalhos lá. Eles chegavam para conversar com a gente e falavam muito claramente, assim, eu estou perdendo. Eu estou... A gente está perdendo. E era muito difícil lidar com isso, porque eram pessoas competentes, que trabalhavam para caramba, mas, de fato, naquele momento, o sentimento era estar todo mundo perdendo. Porque todo mundo saiu da zona de conforto. E aí, a outra coisa que, nesse momento, a gente teve que fazer, foi o mais complicado, é que a gente começou a inibir práticas que eram práticas que não cabiam mais no serviço público, né? Aí, no ano de 2011. Então, a gente começou a inibir algumas práticas. Isso também mexeu muito com as pessoas. Começamos a deixar bem claro, né? Que o público é público, o privado é privado. A gente não pode misturar isso. E tentamos fazer um planejamentozinho operacional. Não tinha nada de estratégico, não tinha... Era meio que organizar ali, olha, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso e vamos tocar no barco. Então, foi esse ano, foi o ano da tensão. E aí, passou, né? Passou o terremoto e a gente sobreviveu. E aí, a gente foi para o segundo momento. Bem, a gente já sobrevivido e a gente estava ali mais forte. Era visível que já estava havendo uma mudança ali na nossa maneira de trabalhar. E aí, a gente tomou, em equipe, já com a equipe um pouco mais amadurecida, a gente tomou uma segunda tensão. Agora, a gente tem que avançar. Bem, a gente sacudiu, está todo mundo saiu da zona de conforto. E agora? Como é que a gente vai construir? E na nossa equipe, a gente não tinha pessoas com muita capacitação na área de administração, de planejamento. Tinha um ou outro, eu, um outro colega com experiências anteriores ao instituto, na área de banco, enfim, em outras áreas gerenciais, mas nos faltava um pouquinho mais de ferramenta. E aí, começamos essa discussão. E agora? A gente não tem recurso, a gente não é arpa, a gente não tem para onde correr. Então, a gente fica aqui, que profissional que vai ajudar a gente. Aí, coincidentemente, eu não acredito em coincidência, mas naquele exato momento, eu e o colega Júlio fomos convidados para fazer o curso, da primeira turma do PGR. Não estou vendo a leda aí? E aí, nós fomos convidados a fazer o curso, o ciclo, lá na Academia. E foi nesse momento que a gente começou a adquirir, começamos a enxergar melhor, olha, e levando isso para a equipe. Tem ferramentas, a gente pode trabalhar, a gente pode construir. E aí, nessa discussão toda, começamos a dar um segundo grande passo. Porque nessa discussão, a gente descobriu que o nosso grande gargalo inicial é a nossa área meio. A gente não tinha administrador, é o que o professor falou. E a área meio é um gargalo, né? A gente estava sufocado da área meio, não tem técnico lá, administrativo, não tem analista administrativa. E aí, dentro do curso, né? Do curso do PGR, nós resolvemos fazer a modelagem dos processos da área meio. Então, a gente identificou os processos da área meio, modelamos em equipe, modelamos os processos da área meio, essa modelagem, a gente fez os fluxos, definimos responsáveis. E aí, foi um grande alívio, assim. Foi um grande alívio. Não que a gente continuava achando, a gente precisa de alguém, a gente precisa desse administrador. Mas começou a ficar claro para que a gente precisava. Que era a pessoa que ia trabalhar com planejamento estratégico e cuidar, né? Fiscalização de contrato, abastecimento, compras, financeiro. Isso começou a ficar claro para a gente. E, no primeiro momento, a gente dividiu essas tarefas. Cada um com uma responsabilidade. Porque é engraçado isso, a área meio, assim, não tem status, né? É uma área meio feia, assim, ninguém quer assumir. Mas o que aconteceu lá, que também foi uma questão de uma mudança, da gente começar a enxergar que, talvez, o mais importante que a gente precisava ali era da área meio. Porque nós éramos ótimos técnicos, ótimos especialistas em várias áreas, mas a gente não era administrador. Então, isso mexeu com a equipe nesse sentido, né? De falar, não, a gente precisa de alguém que faça isso. E aí, continuamos avançando. Esse avanço, quando eu falo da intervenção na cultura organizacional, é porque, à medida que a gente avançava, a gente sentia essa mudança no dia a dia, né? Da própria equipe. E, principalmente, no desejo de avançar. O que antes foi uma resistência violenta da mudança, com o passado, aí, com um ano e meio, dois anos, já foi diferente, assim, a equipe queria avançar, né? E aí, a gente foi construir o planejamento estratégico. Também, com o apoio do curso que eu e o colega estávamos fazendo, que foi o que possibilitou para a gente usar a ferramenta. E construímos o planejamento estratégico do parque. E só vale lembrar que essa construção toda foi feita com as duas equipes, parque e APA. Quando a gente fez a área meio, a gente já integrou totalmente. É uma única área meio para as duas unidades. Aí, o terceiro momento era construir o planejamento estratégico do parque. Fomos lá, fazendo oficinas, conversando, discutindo. E o processo foi muito bom, assim. Foi um processo de muita discussão e, mais do que implementar a ferramenta, a equipe avançou demais nesse processo. De maturidade, de aprender a construir o conhecimento. Então, a gente fez a visão, a missão, o marco, os indicadores e desdobramos em ações. Esse processo, uma das coisas que a gente foi percebendo no nosso dia a dia, enquanto a gente ia construindo, porque a gente troca o pneu do carro andando, aí, quando a gente ia construindo, a gente via lá no nosso dia a dia como a gente começou a mudar o olhar da gestão. Em coisas pequenas, a gente se dava conta de que a gente se dava conta que o nosso olhar, que era muito voltado para a gente mesmo, a maneira como eu enxergo a gestão e o resultado que eu quero dar, para perceber que a gente tinha que ter um olhar, qual o resultado que a sociedade espera que eu dê. Tirando um pouco do olhar pessoal da gestão, do que eu quero fazer, do que eu acho que é importante, para esse olhar do que eu, como servidor público, devo para a sociedade, qual o resultado que eu tenho que dar. Isso no nosso dia a dia, a gente, às vezes, numa ação pequena, a gente percebia que o nosso olhar estava diferente. Isso foi muito legal. E, paralelamente, enquanto a gente construiu o planejamento estratégico do parque, estava sendo feito o encarte 4 do plano de manejo da APA. E o encarte 4 do plano de manejo da APA é uma pena, a gente não ter feito a inscrição, mas que o encarte 4 foi o zoneamento e ele foi o planejamento estratégico da APA, que foi construído de forma participativa. Estou vendo o colega João Madeira, estava aqui na manhã, não está agora. Ele ajudou muito lá nesse processo, foram mais de 40 reuniões, comunidades, finalizamos com uma consulta pública. E aí, estava acontecendo o planejamento da APA. Bem, por fim, tínhamos dois planejamentos. Planejamento estratégico do parque, essa é da construção, né? Eu não sou boa muito com apresentação, por isso que eu gosto de contar a história. O processo da construção, né? Que eu falo ao adolescimento da equipe, a construção coletiva do conhecimento, essas mudanças no dia a dia, e houve um aprendizado sobre planejamento. O que a gente aprendia no curso, a gente levava para a equipe. Um pouco da teoria, para não ser aquela coisa. Ó, a ferramenta é essa e vamos aplicar. Era trazer a equipe para entender o que era planejamento. Para não ser mais uma coisa. Ah, planejamento, né? Mais um trabalho que eu vou fazer, eu vou deixar aqui. Não, o planejamento era o trabalho, era o trabalho da unidade. E aí, bem, estamos lá com dois planejamentos, duas unidades e uma só equipe. Era a mesma equipe que ia executar. E aí o que a gente fez foi um trabalho braçal mesmo, de integrar os calendários de ação. Os planejamentos tinham ido até indicadores, metas e ações de cada unidade. E a gente fez juntarmos dois calendários. Um calendário único de ação até 2018. E aí, feito isso, a gente sentiu que era o momento, então, de a gente formalizar a gestão integrada. Porque até então a gente vinha fazendo tudo junto, mas não tinha nada formal. E aí, formalizamos essa gestão. A gente usou já as normativas que o Instituto já possui, que são as normas de execução. E construímos essas normas de execução, elas foram publicadas. Essas normas de execução, além de elas criarem formalmente o que a gente chamou até de acordo de gestão das unidades. Esse acordo de gestão, que é a gestão integrada, ela também dividiu essa gestão em áreas temáticas, que são os principais processos da unidade. E isso é a norma de execução 1. A norma de execução 2, ela pegou lá os objetivos estratégicos que nós trabalhamos no planejamento e vinculou as áreas temáticas. Então, tem lá, cada área temática, hoje está muito claro qual que é o objetivo estratégico, qual que é o passo a mais que essa área tem que dar. A área de proteção está lá bem clara, qual que é o passo que ela tem que dar a mais. Não é só fazer a roda ficar girando sem sair do lugar. É girar e ir para frente. E aí, por fim, o que a gente fez, que aí é uma ansiedade de todos nós, como que nós vamos acompanhar a execução desse planejamento. E aí, a gente criou a loja que a gente chamou de um sistema, não é um sistema, um tanto de planilha Excel, que é de acompanhamento. Que é possível o coordenador, cada responsável por área temática, acompanhar todas as atividades que estão sob sua responsabilidade. É possível cada servidor, eu entro lá na minha tabelinha, eu sei exatamente o que ele tem que fazer. Eu não preciso de ficar buscando ou abraçando o mundo, porque é a nossa vontade de abraçar o mundo, mas a gente fez uma escolha estratégica. Então, se é para abraçar, é para abraçar a escolha que nós fizemos. E é isso. E aí, os dois grandes desafios é praticar o planejamento. Eu acredito que, inicialmente, não é nem executar ele lindo, maravilhoso. É praticar. É ter ele como norte. É trabalhar com o planejamento e não ficar só apagando fogo. E o segundo grande desafio é modelar os processos da área finalística. Nós modelamos o da área meio, criamos procedimentos e agora precisamos da área finalística. A importância disso, que a gente considera essa história de modelar os processos, de ter procedimento, são vários motivos. Um deles, inclusive, foi o resultado que a gente quer dar para a sociedade. Liga um cidadão lá, ele perguntar, como que eu faço, eu consigo uma autorização para não ser o que lá na APA? Se eu atender, eu vou dar uma resposta. Se o colega do lado atender, ele dá outra. A gente não tem procedimento. Na área meio, a gente fez isso. E o desafio agora é a área finalística, modelar. E, para mim, o grande ganho desse é uma mudança, de fato, na cultura organizacional da unidade. Tem resquício patrimonialista ainda, que é esse modelo lá, que é de troca de favor, que é de práticas não muito aceitáveis, não aceitáveis no serviço público, a mistura do público com o privado. Ainda tem, mas é bem menos. E também a gente consegue identificar. Quando a gente faz, a gente identifica. Então, acho que esse é o grande ganho. Houve uma mudança, de fato, na cultura lá das duas unidades, que não foi fácil. Que, no início, a impressão é que todo mundo perdeu. E hoje, não estou lá mais, mas tenho um imenso orgulho de ter feito parte dessa equipe. São tantos resultados legais nisso, mas quando eu saí, e o colega também saiu, o Júlio, ficou muito claro, por exemplo, o buraco que ficou. Não precisava inventar. Ah, vai ter que trazer alguém para fazer o quê? Para fazer isso aqui. Era isso aqui que a Rosana fazia. É isso. Então, se alguém quiser ir para o Cipó, adoro, adoro fazer isso, adoro dele. Você vai poder contribuir em todas as áreas, mas o papel que está faltando é esse. Isso também, para a gente, foi muito bacana. E o que eu trouxe agora é um pouquinho de... Só dos modelos, só para a gente ficar falando de fluxo, massa tético, um tanto de coisa. Eu vou mostrar rapidinho. Um minuto. Isso é um modelinho de um fluxo, um fluxo bem simples, um fluxo de abastecimento de veículo. Tem uns fluxos imensos de protocolo, de um tanto de coisa. Eu coloquei isso aí, que é um... É um bem simplesinho, parece que é uma bobagem, mas era uma confusão. Ah, não sabe? A gente tinha uma frota de dez veículos lá. Não sabe se o carro tem combustível, se não tem, se vai sair. Aí o chefe... Bom, o chefe tem que saber até onde está o parafuso. Não, isso está lá organizado. Isso é um exercício, né? Porque toda hora a gente quer fazer do outro jeito. Aí a gente escolheu lá o chato do planejamento. Eu era a chata do planejamento. Eu ia puxar a orelha do chefe, do não-chefe, de todo mundo, para cumprir o fluxo. Cumprir o acordado. Essa é uma matriz, na verdade é uma matriz que é a matriz hipóquia. Quando você estabelece o fluxo, depois você determina quem é que é o fornecedor. Enfim, você está aí modelando o processo. Não vou entrar nessa aí, que é uma longa história. Mas é uma ferramenta muito importante. A gente começa a enxergar principalmente isso aqui. Quem é o nosso cliente? Para quem que a gente está produzindo? Qual o resultado? Qual o resultado e para quem que é? Olha, tem várias planilhas aqui. Depois, se alguém tiver interesse, aqui é uma planilha de acompanhamento. É do colega Araújo. Então, está aqui. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Atividades da área meio que estão sobre a gestão dele. As atividades de rotina da área que está sobre a coordenação dele, que é a gestão socioambiental. E aí tem a parte estratégica lá para baixo. Então, enfim. São várias planilhas. Meu tempo acabou. Se alguém tiver interesse, tem todas essas planilhas aí organizadinhas. Bem, é isso que eu tinha para falar. Canal Educa Chico